Olá, gente! Tudo bom? Sibeli De Grazia no canal, mais uma vez. Eu estou correndo aqui em São Paulo quanto tempo e não consegui gravar a introdução, mas o tutorial também é muito simples que eu quero mostrar para vocês hoje. É a diferença quando a gente aquarela deixando o espaço em branco ou quando a gente aquarela com o degradê de cores para obter o efeito iluminado das folhas. Bom, eu peguei um tom de verde escuro e fiz as pontas das folhas nessas duas primeiras que eu já colori e nessa também, deixando um espaço em branco. A diferença é que nessa outra folha eu vou colocar o verde mais claro para fazer o efeito iluminado. E agora eu vou aquarelar com a minha Water Brush, que é aquela caneta que vem com a água dentro. Vocês podem fazer com pincel também. E o tom de verde é um tom mais claro e um tom mais escuro. Vocês viram que eles não são muito próximos, né? Para ficar um efeito mais iluminado. Se ficar muito próximo, aquarelando, mistura a cor e ele pode nem aparecer o efeito iluminado, né? Aí então eu vou misturar, aquarelar as duas cores. Eu puxei um pouquinho do escuro para o claro, né? Para ficar mais próximo o degradê. E olha como é que ficou. E agora eu vou então aquarelar essas com o espaço em branco, para vocês verem bem a diferença. Eu acho que quando a gente utiliza as duas cores, né? Um mais claro e um mais escuro, ele fica mais vivo. O outro, o degradê, ele fica um pouquinho mais apagadinho, ele fica mais neutro, digamos assim. Não mistura tanto. Ó. Bom, eu disse que era simples. Eu só estou compartilhando com vocês algumas das minhas brincadeiras do jardim. Eu sigo colorindo ainda o meu vídeo. E quero fazer um tutorial de nuvens para amanhã. Tomara que eu consiga. Bom, é isso. Quem gostou, curte o vídeo, deixa seu comentário. Um beijão e até logo mais. Tchau, tchau.